Qual é a sua capacidade de superar o desafio? Você é uma pessoa que desiste na primeira tentativa? Ou você é aquela pessoa que sabe o que quer, tem uma meta, tem um objetivo e luta até o fim para alcançar esse objetivo? É sobre isso que eu quero falar com você hoje aqui no nosso quadro F5. Quando você tem um sonho, uma meta, você precisa passar por um processo. Um processo que muitas vezes vai te desgastar, um processo que muitas vezes vai demandar tempo de você, muitas vezes um processo que vai ser chato, vai ser penoso. Mas quando você alcança aquela meta, quando você alcança aquele sonho, você sabe que por mais que tenha sido dolorido o processo, valeu a pena chegar até aqui. Hoje eu quero comparar a vida de um atleta na mensagem. Você sabe que todo atleta, ele precisa ter uma mente focada, ele precisa ser esforçado, ele precisa ser disciplinado para alcançar uma meta, para alcançar um sonho que ele tem. Lá em 1 Coríntios 9, o apóstolo Paulo está num ambiente desses. Ele está num ambiente olímpico, um ambiente de jogos. E ele está falando com aquele povo e ele fala, Se esforcem como esses atletas. Tenham disciplina como esses atletas. Eles têm uma meta e eles se esforçam e têm disciplina para alcançar essa meta. E ele termina no verso 25 dizendo, Mas essas pessoas estão correndo atrás de um prêmio que é perecível, um prêmio que fica aqui, um prêmio que acaba. Eu e você vamos correr por um prêmio que nunca acaba. Eu e você temos uma meta. Viver a eternidade com Jesus. Vamos nos esforçar e ter disciplina para alcançar essa meta. Vamos conversar um pouco mais sobre isso. Esforço. Todo atleta precisa ser esforçado, precisa treinar e precisa conseguir extrair de si o seu melhor para alcançar aquela meta. Não pode ser preguiçoso, precisa ter vontade, tem que se esforçar ao máximo. E esse esforço, por mais cansativo ou dolorido que seja, é um prazer para ele, porque ele sabe exatamente o porquê ele está fazendo aquilo. E eu e você como cristãos não podemos ser diferentes. Nós precisamos extrair de nós o nosso melhor. Se você caiu, se você está triste, levante-se e se esforce para alcançar aquilo que está no seu coração, aquele desejo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Se amarmos a Deus, não achamos difícil servir a Ele. E por mais que a gente caia, por mais que seja difícil em inúmeras situações, quando nós servimos a Ele, todo esforço, Ele é recompensado. Então, se esforce um pouco mais e faça o seu melhor. Disciplina. Além de você ser esforçado, você precisa ser disciplinado. Todo atleta precisa se dominar, todo atleta precisa conhecer a sua capacidade de aumentar os limites. E essa disciplina é o que proporciona o desenvolvimento. Essa disciplina é o que aumenta a capacidade de um atleta. Se um atleta não tiver uma rotina de treinos, ele não consegue vencer. Ele vai ser esmagado pelos outros atletas, porque os outros vão ter ali uma disciplina, uma rotina de treino. E assim também é em nossas vidas. Nós precisamos ser disciplinados. Por exemplo, se você orar a Deus somente quando você precisa de algo, somente quando a sua família está passando por uma dificuldade, você está sendo um crente indisciplinado. Nós precisamos treinar, nós precisamos nos aperfeiçoar a cada dia mais. Você precisa ser um crente disciplinado. Você precisa ter uma vida de oração, você precisa ter uma vida de leitura da Bíblia, você precisa congregar na igreja, você precisa treinar espiritualmente, você precisa ter uma disciplina espiritual para conseguir alcançar a sua meta, para conseguir vencer na vida. Não adianta nada você buscar ou você querer a Deus somente quando você está precisando de alguma coisa. Tenha disciplina. Você sabe, um atleta, ele não quer treinar todo dia. Com certeza tem dia que o cara acorda e ele fala meu, eu não quero treinar hoje, mas ele sabe que aquele dia que ele não quer treinar, aquele dia que está sendo difícil para ele, vai ser a chave determinante para ele alcançar a sua vitória. Se está difícil para você, ou se está bom para você, continue mesmo assim. Disciplina. Meta. Um atleta, ele precisa ter em mente que ele é vencedor. Se ele entra num jogo, se ele entra na partida com uma mentalidade pequena, achando que ele não é capaz ou que ele não vai conseguir vencer, ele vai acabar perdendo. Quando um atleta, ele entra para jogar, ele entra com a mentalidade, ele sabe que ele vai conseguir, ele sabe que ele vai vencer, ele tem uma meta. Lutar sem meta é como se a gente estivesse desferindo golpes no ar. Eu e você também precisamos ter uma meta. Em Mateus 24, 13 diz, Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. A nossa meta deve ser a nossa salvação. Deus, ele quer te dar, Deus, ele quer me dar uma vida vitoriosa. E para isso, nós precisamos deixar todo o sentimento negativo, todo o sentimento que diz que nós não somos capazes, que nós não vamos conseguir de lado, porque nós temos uma meta. E quando nós estamos nessa meta, nós vamos de vitória em vitória. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou primeiro. Tenha como meta a sua salvação. Você vai conseguir vencer. Eu poderia falar aqui de diversas pessoas que superaram os seus limites, mas eu gostaria de deixar um aqui registrado. Você viu recentemente nas Olimpíadas, na modalidade salto com varas, um brasileiro e um francês. O francês era considerado a sensação, ele já era considerado o vencedor. Do outro lado, tinha uma pessoa que era esforçada, tinha disciplina e que tinha uma meta, que era vencer. Ele sabia que era capaz de vencer. Mesmo ele sendo mais jovem, mesmo ele sendo menos experiente, ele sabia que ele podia vencer. E qual foi o resultado? Ele saiu vitorioso. Ele saiu com a medalha de ouro no peito. Talvez você não tenha visto ou não tenha ouvido falar dele antes dessa conquista. Você talvez não sabe os sonhos que ele deixou para lá, as noites mal dormidas, os planos que ele teve que alterar para conseguir aquela meta. Mas com certeza, quando ele subiu naquele pódio, quando ele estava ouvindo o hino nacional, recebendo a medalha de ouro no peito, ele se lembrou dos momentos difíceis que ele teve que passar. Mas, que com aquela medalha no peito, com o hino cantando, ele sabia que todo aquele esforço e toda aquela disciplina tinha sido recompensado. Eu não sei o que você pode estar passando na sua vida hoje. Eu não sei se você tem deixado sonhos, planos para trás. Mas eu quero te dizer para você continuar. Se esforce um pouco mais. Seja disciplinado. Porque a sua vitória, ela vai chegar no momento que você estiver preparado. No momento que você estiver confiante que você pode sim vencer. Vai! Você consegue! Acredite em você!